E aí, está gostando? Sinceramente, só vim pelo boquete. E agora o nosso lugar é do boquete. Podemos ser felizes, felizes com o boquete. E agora para viver juntos, essa é a vida. Vamos ver. E os amigos aqui em Mar, todos gostam dos boquetes. De repente, não é mais livre o boquete. Uau, está brincando. Macho! É hora do macho! Eu já coloquei dos seus cavalos e a caminhonete parei. Agora é hora do macho, no show eu viro um rei. E embale tudo, embale tudo. Boquete! Macho! O seu bem atento é que tem boquete. E estou pronto para encher a cara e ficar bem loucão. Só preciso da minha garota em cima do meu caminhão. Cante meu anjo, musical do boquete. Mas o segredo tem a noite na sua cara. Macho! Oh, boquete! Caquei, caquei! Macho! Macho! Quer fazer um favor? Estou querendo assistir um musical com a minha neta. Ah, seu tarado de uma figa! Muito bem, vamos dar o fora daqui agora! Chelle!